Alô! Salve DR, moleque monstro, como cê tá? Tá bem? Tô bem, meu parceiro, tô bem, Odila, graças a Deus, mano Então, qual que é a fita? Vai rolar uma festinha privada aqui em casa Deu um salve nos moleques PH, GL e Pai, mano Encosta Demorou, vou colar sim, mano Vou ligar umas bandidas Vou colar nessa festinha privada aí, mano Da hora Obrigado pelo convite, tá? Só manda a localização, fechou? Fechou mesmo, vou mandar agora Valeu Falou, mancha braço Cê é louco, festinha top? Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Run, run, run Odila, Zé Picadilha de favelado Camuflagem de drake É G5 lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado Camuflagem de drake É G5 lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Se tá frio é bobojá Se tá calor Mostra os palhaços Interesseira Não interessa Essas não quero do lado E hoje fiquei mais sutil Hoje fiquei cativante O sorriso tá brilhando Igual no dedo diamante É tesourada no escante Moro de rabote Vivo a amada Minha X6 é ignorante Dá um flash na minha mente Me recordo das antigas Quando não tinha mandado Só brigava por pipa Fui crescendo E evoluindo A cada dia que passar Fui no cló E fiz cifrão E também fiz minha cara Então abastece o tanque inteiro Prevalece os verdadeiros Nós tá de marola e sempre De copo cheio Invadiu nos baile Faca no presença Raba agora os coração Igualmente a sério Invadiu nos baile Faca no presença Raba agora os coração Igualmente a sério Olha a passada de bandido Naipo de criminoso Conjunto do crocodilo Odila me ligando pro sumiço Festinha privada Só siliconada Se tá duro dorme É resenha de rio E pros que tira a verde lock Se assusta com o ronco do esporte E as puta quer tomar Label e Ciroc E pra quem passou vontade Hoje não vai mais passar Me lembrei quem tava lá Passou sede comigo Da minha água vai tomar Tô vivendo e vivão Vou vivendo e vivão Picadilha de favelado Camuflagem de drake G5 lacrador Papassa batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado Camuflagem de drake G5 lacrador Papassa batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado É que hoje tem salseira e eu fui convocado Festinha com as louca e com os aliado Até dentro de casa eu tô sempre trajado Fumando e bolando outro baseado Chapada eu sempre tô Mas nós nunca tá chapando Vendendo, comprando, gastando, ganhando Mas sempre se adiantando Olha nós na pista Quando elas vista Fica de queixo caído Pra suas amigas sempre tem amigo Mas se preferir as duas vem comigo E se quiser aperta dentro da Porsche carreira É, não é brincadeira Chama todas elas, todas que tiver solteira Que não vai ter mais se nossa zoeira Se quiser aperta dentro da Porsche carreira É, não é brincadeira Chama todas elas, todas que tiver solteira Que não vai ter mais se nossa zoeira E elas pede, se envolve com nós do sete Sabe que os lobos da bag tá rugindo pras cadela Olha a sirene na bota desses moleque Na fuga de faro e verde eu tô sumindo na favela A vista ela bebe, bobinha não pega não Tá vendo esse bobo e a boca do três oitão Marcha nas cavala, nas nem feita dessa festa Vista com quebrada, virgula no meu coração Submarino bate a hora, eu tô encostando Foguete jucando, eu tô acelerando a milhão Tranquilo, eu passei, peguei uns pano No shopping do Anália Franca E um beijo na nega, então tá firmão Só retificando o que nós tá contando Muita inteligência e muita disposição Invadindo as lojas e nós tá dominando Tomando de assalto o palco desse irmão dão Só retificando o que nós tá contando Muita inteligência e tá tendo muita disposição Invadindo as lojas e nós tá dominando Tomando de assalto, retificando os palcos do mundo Picadilha de favelador Caruflagem de Draco é G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado Caruflagem de Draco é G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Diretamente é Resposta de Vodpac Vodpac É G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado Caruflagem de Draco é G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado E tá frio é o goza E tá calmo Só isso à lenta E tá frio é girando Que é muito obrigado Power Good Amém Nós Plach Os Vamos